Olá crianças, sou a professora Suelê de Severo, convido vocês para a nossa aula de língua portuguesa. Todos preparados? Então vou contar até três. Três. Um e dois contei bem baixinho, tá certo? Então estão preparados. Hoje vamos aprender como é que nós empregamos a letra H. Vocês já pensaram na vida da letra H? Então vamos juntos aprender. Vamos aqui, empregando a letra H. A letra H não emite som. Quando está no início das palavras. Pois, por isso o chamamos de H mudo. Não tem valor fonético. Olha só. Olha um exemplo para que a gente possamos compreender. A palavra correta é sapo. Mas se fosse, em vez da letra S, se fosse a letra H, ficaria apo. Compreendeu a diferença? Sapo. Mas se fosse escrita com a letra H, seria apo. Então o H, ele não tem um som fonético. Tá certo? Então olha aqui. H-A-H-E-H-I-H-O-H-U. É a mesma coisa de dizermos. A-E-I-O-U. Compreenderam? Então aqui, vamos fazer um exemplo relacionado a cada um. H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H-A-H H-O, homem, H-U, humano. Observaram aí na nossa leitura que as palavras, quando vamos fazer a leitura delas, o H fica mudo lá, parado assim, estacionado lá, paradinho. Não dá nem um A da graça, fica calado lá. A gente lê a palavra todinha e ele não aparece, porque ele não tem o valor sonoro, ele não tem som. Como eu coloquei aqui o exemplo da palavra sapo, já estou dizendo a letra S, sapo, não é isso? Mas se fosse escrita com H, seria apo. Olha que interessante, vocês já pensaram nisso? Na vida da letra H, o tempo todinho lá assim, na frente das palavras, ou também no meio das palavras lá, mudinho. Certo? Vamos agora fazer uma leitura de um texto, para observarmos algumas palavras que começam com a letra H, ou tem H e que ele não aparece, a gente não escuta o somzinho dele. Agora eu convido vocês para essa leitura, mas de forma dinâmica, ou seja, vocês precisam sentar, ficar bem confortável no sofá, aumentar um pouquinho o volume e o que mais? Fazer a leitura com a voz bem alta, pronunciar corretamente as palavras. Não corram não, tá certo? Na leitura, porque nós devemos respeitar a sinalização, ou seja, a pontuação, ok? Vamos lá. Herculano e a natureza. Com a bela natureza, se vivem em harmonia. Quando cuidamos bem dela, com carinho todo dia. Herculano sabe disso e plantou em seu quintal uma árvore bonita, como jamais vi igual. Também fez uma hortinha, plantou bastante hortaliça. Toda hora cuida dela, sem manha e nem preguiça. Com muita habilidade, rega tudo com esperança, que deixará a seus filhos a natureza por herança. Minha gente, que texto lindo! Vocês observaram que tem várias palavras que começam, ou tem H, né? E que eles não aparecem, nós não pronunciamos o som dele. Ele fica lá, ele marca a presença, mas a gente não precisa falar na letrinha H. Observaram? Estão aqui. Essas são as palavras que eu retirei do texto. Vamos fazer a leitura novamente em voz bem alta, todo mundo, voz alta. Certo? Vamos juntos. Herculano, harmonia, hortinha, hortaliça, hora, habilidade, herança. Observaram aí? Olha a letra H está presente na frente, né? De todas as palavras. E elas, quando a gente, vamos fazer a leitura, nós começamos falando com as vogais. Aqui, Hércules. Falei a letra E. Harmonia, A. É isso? Hortinha, O. Hortaliça, O. Hora, O. E habilidade, A. E herança, E. Lembrando que Hortinha, a gente começa a sílaba com OR, não é isso? E hortaliça também, OR. O restante é a vogal solta, solzinha, tá certo? Está compreendendo? Muito bem. Vamos juntos. Agora vamos conhecer algumas palavras começadas com H. H, vocês conhecem algumas, fora essas, é bom fazer uma pesquisa bem legal. Então é aqui, Horta. Olha o H lá na frente, de Horta. E vocês sabem o que é uma horta? Muito bem, Horta é onde o agricultor faz aquela plantação de hortaliças. Horta, que é aquela parte assim, verdinha, couve-flor, alface, não é isso? Então, Horta. Hipopótamo. Hipopótamo. Alguém já viu um hipopótamo? Sim? Ótimo. Sabe que ele é bem forte e anda bem devagarinho? É um hipopótamo. Então ele começa com H. E quando eu vou falar o nome dele, eu digo, hipopótamo. O H fica lá, bem quietinho. Vamos a outras. Hotel. Hotel. Sabe hotel? Você sabe o que é um hotel? Isso. Uma construção que acolhe diferentes pessoas em suas repartições. É grande, tem pessoas para atender, tem pessoas que faz a organização, a energia, dos cômodos, a limpeza. Então, hotel. Começa com O. Agora, hiena. Ih, alguém já viu uma hiena aí? Quem viu, levanta a mão. Eu só vi na imagem. Porque ele é um animal carnívoro. Ele é bravo, viu? Sabia? Mas, hiena começa com H. E quando eu vou falar? Ih, tá certo? Mas agora, hélice. Olha, todo mundo tem uma hélice em casa. Tem ou não tem? Tem sim, porque todo mundo tem ventiladores. Hélice de ventiladores. Hélice de ventiladores é ela que serve para fazer o giro rápido do vento que é acionado. Ela aciona rápido. E helicóptero? Helicóptero é um meio de transporte aéreo. E ele carrega poucas pessoas. Olha esse aqui. E aí, alguém aí se candidata a fazer um voo comigo? Aqui nas terras de Pujucana? Beleza. Tá combinado. Então, helicóptero começa com H, mas pronunciamos I. Que legal, né? Vocês já tinham pensado nisso? Vamos lá. Agora, vamos praticar. Complete os espaços com H, E, H, E, H, E, H, E, H, I, H, O e H, U. Aí aqui eu tenho Nó, Mó, Rói, Rá, Lena, Rá, Riu, Mém, Teu, Gó, Mildade, Liu e Prácio. Olha, o que será? Já descobriram quais são as letrinhas daqui? Que são as sílabas, não é isso? Que vamos completar? Então, vamos fazer a leitura junto. Hino, humor, herói, hora, hiena, horário. Homem, hotel, Hugo, humildade, Hélio, Horácio. Olha que interessante. Aprendemos novas palavras juntas com H, certo? Agora vamos, O, A, E, de olho na nossa atividade. Vamos lá. Pesquise palavras que iniciam com H e leiam em voz alta. Olha, vocês podem pesquisar uma, duas, três. Quanto mais pesquisar, mais vai aprender. Não é assim? Então, vocês podem pesquisar com a letra H, A, H, E, H, I, H, O e H, U. Vocês pesquisam e escrevem. Escrevem uma, duas ou três, certo? Fiquem à vontade. E agora, vou me despedir de vocês porque nossa aula chegou ao final. Obrigada e beijo no coração. Até a próxima aula.